Fala galera, gente pelo Nari, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem. Estamos começando mais uma... Estamos continuando a nossa jornada Yukon. Episódio muito. Se você perdeu o episódio passado, confere, playlist tá na descrição. Aqui é a casa que eu fiz lá, spoiler, se você não viu é claro. Faltou umas coisas pra eu concluir ela, só que antes dos dias de estar concluindo ela, eu vi que deram a ideia. Pra mim tá melhorando tanto a parte de skill quanto de armas e realmente eu não tenho tantas armas assim. O que que eu vou fazer? Agora que eu tenho um carro muito louco aqui, cheio de espaço pra eu estar colocando os itens e tudo mais. Eu vou... Eu apertei o botão errado de todos que eu tava passando aqui. Eu vou andar por aí, tentar conseguir uma arma boa. Tentar conseguir alguma coisa, um item decente. Passa aqui, né? Pra gente tá nos equipando melhor e tá encerrando essa série aqui que tá chegando no final, você tá ligado, né? A série... Opa! Morreu. Aí a gente ficando equipado, com o item decente, fica top. A gente pode encerrar isso aqui tranquilo e já decidir a série que vai entrar no lugar. Falando de série que vai entrar no lugar, se você não viu onde eu postei um episódio, Eu postei um vídeo no canal sobre o modo arena do Unturned. Mod arena lá, é... Tipo... É... Caraca, véi, deu ruim na minha mente? Mod arena... É... Tá. Isso aí. É só lá assistir. Resumindo. Tá muito louco. Eu sou muito ruim. Por favor. Não me xinguei. Sou horrível. Sou uma negação, cara. Só não sou pior do que no HG do Minecraft. Ou quase, né? Caraca, não acredito. Primeira vez que eu entro aqui, tá cheio de comida. E deu pra aproveitar, acho que a metade. Ou mais que a metade. Ficar de olho se tem nenhum zumbi atacando lá, né? Porque é complicado a vida. Pelo menos espero o cara tá destruindo suas coisas. Ok. Como eu não tenho certeza se esses negócios aqui tão abastacidos... Eu sabia, tá vazio primeiro. Tá cheio, segundo. A gente ia precisar bastante disso. Tem bala dessa arma sobrando? Deixa eu ver. Não. Vambora. Estranho, não tinha tantos zumbis com... Entra, cara. Como tem normalmente. Geralmente é lotado de zumbi aquilo ali. Ok. Vamos para o próximo lugar. É... Tem que ficar esperto com o urso. Cachorro. Opa. Cuidado aqui que eu não quero destruir meu carro. Tudo bonitão. Aqui, né? Deixa ele no jeito. Que a gente vai sair daqui já já. Oi. Oi. Tá, beleza. O que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui. Deixa... Ah, não. Tem que tirar primeiro isso aqui, né? Põe o machado aqui fora. Coloca isso aqui aqui. E a nossa pistolinha é muito louca aqui. Vamos ver o que a gente acha de bom de itens aqui, né? Pois não, vi. Chama a atenção a todo mundo. Até os zumbis que estão lá embaixo. Olha lá. Estão ouvindo. Só ver aí, caras. Tem um cachorro ali, ó. Tem alguém aqui atrás? Não, né? Menos um. Aqui é o... Mais um e outro. Obrigado, cara. Volto sempre. Vamos continuar aqui. Tá, o que eu estou precisando? Eu vou ignorar muitos itens porque é o que eu quero. Esse aqui dá para fazer um silenciador. Talvez eu faça. Talvez não. Talvez sim. Vamos descobrir já, já. Quero armas, cara. Preciso de armas. Uma arma só já está bom. Uma arma decente, é claro, né? Nada. Alguém já achou alguma arma decente por aqui? E já que estamos refazendo o caminho... Você que jogou nesse mapa, jogou bastante por aqui... Coloca nos comentários se tem arma decente. Olha, dá para abrir todos. E onde que eu posso estar achando essas armas? Porque daí vai ser de grande ajuda. Muito grande ajuda. Então coloca nos comentários, por favor. Nada. Tá funk? Nada. Aquele nickzinho que apareceu ali em cima me assustou. Nada. E tem a parte de baixo da ponte, né? Vamos dar um pulo ali para ver como é que está. Ah. Vou descer por aqui. Vai que tem o Cachuzo esperando também do outro lado? Não vai ser muito legal. Então a gente desce aqui. Acho que o Zumbi que estava aqui subiu para me atacar. Então tá, né? Ok. Nada de bom aqui. Vamos para... Tem uma cidade aqui perto. Vamos até ela aqui. Cidade não. Tem um treco aqui perto. Vamos embora. Antes que eu esqueça... Eu tenho que comer as coisas que eu peguei, né? Porque eu já estou com fome. Daqui a pouco eu morro aqui. Não vai ser muito legal isso. Minha vida estava abaixo porque eu já estava congelando de frio. Beleza. Estamos aqui. Acabou as minhas balas dessa água. Olha um tomate 100%! Caraca, isso aqui vai salvar o dia. Vai salvar muito dia. Zumbi, não olha para cá não, tá? Só morre. Ninguém, ninguém. Olha, eu trouxe esse carro de polícia aqui. Fui eu. Ai, caçamba! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ai. Difícil a vida, hein? Muito difícil. Cara, esse gelo aqui, meu Deus do céu, faz você escorregar até o cara. Odeio isso. Tá, vamos aqui ver o que a gente consegue. Caraca, zumbi, toda festa acontecendo ali você nem viu. Já estou congelando já. Toquinho aqui. Toquinho aqui não vai me servir de nada. Servir de nada. What the fuck? Arma boa. Aqui é bom. Aqui não tem. Nunca tem. Ah, tem uma motosserra aqui, mas eu vou ignorar. Eita, preula. Fazer o seguinte, vamos até esse meio aqui. E vamos embora, vai, vamos lá. Caraca, cheguei aqui, eu vou morrer. Silêncio do desespero, silêncio do desespero. Feio. Caraca, não pode fazer essas coisas. Aproveitar dos outros para bater na gente assim. No agente. Ah, meu Deus do céu. Minha vida vai subir. É a esperança que um dia tudo vai dar certo. Sobe, vida, vai. Obrigado, tá subindo. Bem aos poucos, mas tá subindo. Tá uma semente. A gente vai fazer uma plantação mesmo. Tá de boa. É, tem um zumbi aqui lerdo. Que não viu que eu tava chegando ali. Não foi participar da festa. E aí zumbi, como é que você me perdeu os caras? Acho que foi até bom ele não ter do jeito que isso aí ia morrer ali. Antes que eu comece a morrer congelado, né? Ficar aqui. De boa na minha. Ah, essa senhora vai estar cenoura. É, eu vou pegar essa bala do Marvel que eu não sei qual que é. E mais essa daqui, com certeza. Devia ter uma doze aqui. Ia ser legal. Mas não, não tem doze aqui não. Tem nada. What the fuck isso aqui? Um pão. Ovos. Aqui, será que aqui... Não, ali não tem nada. Eu olhei ali já. Triste fim. Triste realidade. Por onde vamos agora? Tinha entrado no meu carro antes, né? Vamos... Para esse barco. Tá aqui perto já? Custa nada. Vambora. Parar um pouco afastado, pra não ter nenhum risco, né? Tenho três balas. Se vier caturros, eu atiro. Na verdade... Eu vou usar bala no que rasteja. Por que esse bicho? What the fuck? What the fuck, maluco? Ah, não, não. Vou perder até meu carro agora. Ai, carro. Vai, 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 vai. Vambora. Nunca mais eu volto aqui. Ai, meu Deus do céu. Beleza, já fomos na reta do vilarejo aqui, ó. Chegamos aqui, bonitão. Cadê a minha recepção de boas-vindas? Tá aqui. Caraca, aí sim, hein. Não mente. Hawk Hound. Vai ser tu. Tem bala? Temos. Tá, eu... Deixa eu ver o que é isso aqui. Nada que me interessa. Uma toquinha. Agora eu não sei. Eu vou... Tá uma porrada aqui. Eu comecei a usar arma, mas se eu usar arma aqui vai atrair muito zumbi. Eu não tenho tanta bala dessa arma pra me proteger. Então eu acho que seria meio que um suicídio se eu fizesse isso. Tem alguma coisa aqui? Não, tem ninguém. Ah, verdade. Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar susto aqui também, né? Porque a gente tá numa onda de tomar susto aí que não tá muito legal, não. Tá legal pra vocês. Pra mim não tá muito legal, não. Eu não sei nem se tá legal pra vocês também, né? Porque vocês estão tomando susto junto comigo. A gente tem que compartilhar. Calma, cara. Calma, cara. Opa. Opa. Calma. Deus do céu, coisa chata. Tá, o que temos aqui? Nada? Não, não. O que é isso? Ah! Era essa a arma que eu queria. Vamos serrar o cano da arma. Aqui. Agora sim. Com beleza. Tá aqui que tem aqui pra nós bala. Alvos estragados. Essa casa acabou. Vamos pra próxima aqui do lado. Vai dar pra limpar isso aqui de boa. Opa. Ó, vou pegar todas as armas. Depois eu só arranco as balas dela. E aproveito. Acabou o espaço. Muito rápido isso. Beleza. Me livrei de uma. Arranquei a bala dela. Já fiquei com a outra aqui pra gente não perder tempo. Oi, zombie. Vai, todo mundo. Ah, legal. Dá aquela carregadinha de leves. Isso aí. Eita preula. Calma aí, cara. Chegando, chegando. Ah, não. O que aconteceu? Eu tava muito perto. Tá. Como eu tenho bastante coisa guardada ali, vou... Dar uma bolsa de sangue aqui que eu tô precisando. Tá. Aqui tá de boa, tranquilo. Opa. Opa. Pera aí. Ah, eu tenho essa aqui já. Cargopentes. Tá comigo. Tá mais essa casa aqui. Não tem zumbi aqui? Caraca. Se tinha também. Foi ali onde eu dei uns pipocos muito loucos, né? Porque chama atenção todo mundo. Cara, se vai tirando no meio do bairro. Que não tem ninguém aqui. Tá vazio. Maluco. Limpamos aqui. Eu vou tentar fazer essa passagem mais rápido possível na próxima cidade, no próximo episódio, né? A gente já tenta limpar essa área aqui toda. E depois a gente só cola em casa e vê como é que fica. E tentar juntar os pontos de skill, né? Que eu tô precisando pra tá atribuindo aqui. Eu vou atribuir no próximo episódio. Se você tiver alguma dica de como que eu posso atribuir, coloca nos comentários que eu vou tá seguindo. Na verdade, eu tava pensando em atribuir aqui em agricultura, né? Porque dá pra plantar as coisas. Já vou colhendo, já vou comendo, não passo fome. Mas coloca nos comentários o que vocês acham. Mas é isso aí, galera. Vou até encerrando aqui. Se curtiram, o like, por favor. Se não for inscrito, se inscrevam para receber mais vídeos. Twitter e Facebook estão na descrição. Seguem no Twitter, curta a página no Facebook. E não deixem de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando aí no canal. Valeu todo mundo pela força. A família tá cada vez maior. Mas por enquanto é isso aí. E vamos que vamos. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. E partiu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma